E uma última informação, a prévia da inflação divulgada há pouco pelo IBGE ficou em 0,14%, o menor resultado para o mês de novembro desde 1998. Combustíveis e carne foram os itens que apresentaram maior alta em novembro. E os produtos com maior queda dos preços foram a cebola, o tomate e a batata inglesa.